Boa tarde a todos e a todas, boa tarde, Valdeque, boa tarde, Mink, Dionísio, Renata, Dani, Ferreira, Serafim, Mônica, Luiz, Dani, de visual novo, Dionísio, 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 visitou a minha escola, beija-flor, pegamos ele emprestado lá da Madureira, da Imperatriz, da Portela. Presidente, dá uma olhadinha no seu zap, uma coisa muito importante. Ah, eu já olhei, falamos depois, ao final, tá? Tá, obrigado. Presidente, depois fala comigo rapidinho sobre o veto parcial às câmeras no uniforme. Mas isso é de quinta, Mink? Não, não, isso nem... Não, não tá nem na pauta. Ok. Não tá na pauta, é sobre esse assunto. Mas então vamos tratar da pauta. Não, mas isso é pra ver sincero. Estado Márcio, Roberto, deputado Samuel, Tocinha, saudades. Vou chamar aqui, havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 8 de junho de 21. A presidência convida o deputado Luiz Paulo fazendo a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão... Você vai comigo e ele rapidinho. Aberta o seu som, Lucinha. Aí, Luiz, desculpa, Luiz. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 42ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas e 4 minutos, encerrou-se às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 8 de junho. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Márcio Galberto. Presidente, é só para desfazer um equívoco que houve na última sessão plenária, onde foi pedido que o PL que eu havia confeccionado fosse apensado ao PL do nobre deputado Helbert. Então, eu gostaria de justificar esse equívoco de forma muito breve, em que, pese a nobre iniciativa do então e do deputado Helbert Rezende, o PL 1403 de 2019 perdeu a razão de ser, uma vez que a Lei 3299 de 1999 não possui mais vigência. O Decreto nº 46.637, de 15 de abril de 2019, que prorroga a data final de fruição dos benefícios fiscais que menciona, tendo em vista o disposto no convênio ICMS nº 19-19, de 13 de março de 2019, prorrogou até 30 de setembro de 2019, a isenção tributária às igrejas e templos. Neste sentido, a Lei 3299 perdeu sua vigência. E, assim, perdeu também a razão de ser, o PL 1403 de 2019, que altera esta lei. Foi necessária a elaboração de novo texto legal para garantir o direito constitucional dos templos. Este novo texto é garantido, inclusive, sobre o convênio do CONFAES, por legislação aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, na LC nº 170, de 19 de dezembro de 2019, que concede por até 15 anos a prorrogação dos benefícios fiscais às entidades de que trata o PL 1637, de 2019, caminhando para o fim. No que tange à Lei Complementar 188, de 2020, da qual, tão gentilmente, me concedeu coautoria o nobre deputado Samuel Malafaia, a observação que faço é a seguinte, está em vigor, mas sua eficácia não se aplica às concessionárias de serviço de telefone, luz e etc. O Estado cobra destas empresas que, por sua vez, repassam às igrejas a cobrança do imposto. Neste sentido, é a criação de lei ordinária que impeça estas empresas de cobrar o ICMS dos templos. Assim, peço que seja reconsiderado o parecer emitido pela anexação e que o PL 1637, de minha autoria, possa seguir seu curso normal, senhor Presidente. Muito obrigado. Márcio, eu vou, consultado aqui o presidente da CCJ, remeter o PL 1403 para a CCJ e até quinta-feira nós teremos a solução da CCJ. Mas eu vou fazer republicar a pauta de quinta e na pauta de quinta teremos o PL 1637 e 19, ok? Então, o PL do deputado Helbert está sendo retirado de pauta hoje. Isso. Então, a primeira sessão extraordinária está encerrada e metendo o mesmo a CCJ, ok, Márcio? Obrigado. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, a mesma está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária, perdão, está aberta a sessão, sessão ordinária do dia 8 de junho. Presidência, convida o deputado Luiz Paulo fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, décima, a nona sessão extraordinária, que iniciada às 13 horas e 38 minutos, encerrou-se às 13 horas e 42 minutos. Líder e aprovada a ata, passa-se a sessão ordinária do dia 8 de junho. Bem, fazer os encaminhamentos do acordo na sessão, no Colégio de Líderes, que terminamos há pouco. Então, a pauta do dia 8, estão mantidos os vetos por ordem da pauta. O veto de número 2, 4, 6, 10, 17 e 23 da pauta. Estão acordados pela rejeição. O veto aos projetos. Por ordem na pauta, tá? 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 e 24. O que nós vamos fazer pela manutenção do veto como destaques por ordem da pauta. Sétimo, sétimo, oitavo, décimo, terceiro, vigésimo, primeiro e vigésimo, quinto. Ok? Qualquer dúvida, nós vamos esclarecê-las. Antes, porém, de iniciarmos a votação, quero fazer um acordo do plenário e votarmos em bloco os que nós acordamos pela manutenção, pela rejeição e com os destaques. Ok? Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vamos! Presidente, uma questão de ordem. Sim, deputado. Eu vou votar em bloco, mas só tem um nesse bloco que eu queria nem destacar, votar ao contrário, tá? Tá, sem problema. Nós acordamos que quem quiser justificar os votos mantendo o acordo, sem problema. Antes, eu queria anunciar para a próxima semana as mudanças. Samuel Malafaia, no 1401, Márcio Pacheco, no 1402, Sérgio Fernandes, no 1403, Elton Cristo, 1404, Alexandre Quinoa Ploque, 1405, e Pedro Ricardo, no 1406, no prédio novo. Todos os senhores deputados estão notificados pela mudança. Então, vamos lá? Quero convidar o deputado Marcelo do seu Dino para me te parecer para o seguinte projeto na pauta. Deputado Marcelo. No ar, deputado? Deputado Marcelo. Deputado Marcelo. Deputado Marcelo. Vamos ligá-lo, né? Vamos ligá-lo. Só queria, senhor presidente, justificar a ausência da deputada Marta Rocha, que está com questão familiar de saúde. Então, estou justificando só. Presidente, boa tarde. Tia Ju. Oi, deputada Tia. Presidente. Logo após a votação, eu queria fazer, pela ordem, Vossa Excelência. Vossa Excelência terá todo o direito que vai presidir... Presidente, só ouviu a justificativa da deputada Marta Rocha. está justificado. Obrigado. O Marcelo acabou de me dizer que está entrando. Eu vou cantar cada projeto que é pela manutenção do voto. E vou colher o parecer. Na hora da votação, para manter, nós vamos fazer em bloco, ok? Ok. Vou chamar nominalmente e vai ser lá em bloco. Quem quiser divergir de ouro. O deputado está chamado. Deputado Marcelo, vamos ver se ele já chegou. O Dionísio, dê uma sambada na quadra da Beija-Flor, sábado, hein? rei de Madureira. Está sem som, Dionísio? Ele é imperiano. É. Imperador de Madureira. Presidente, desculpe que eu estava estava mudo aqui. E você, sua excelência, sabe que eu fico emocionado quando o Elionmar cita que eu sou imperiano. Porque o Elionmar também é. Eu também é imperiano, mas eu sou imperiano também. E agora vou ter o cuidado de ter que andar em todas as escolas para pedir voto para o meu senador. Dornelis é candidato ou não? Dornelis me confidenciou que vai afinar um acordo com o Lula e vai lançar um candidato. O nome ainda não me deu. Mas se quiser, eu te conto no ouvido, Dionísio. Viu, Dionísio? Dornelis falou que é do parlamento. Mas ele falou que a honra é votar no último, mas vai ser 13. Dionísio, se quiser, depois eu lhe falo. Eu estou estou na memoração. Deputado Marcelo. Conselheiro, vai ser gol, conselheiro. O gol nosso é puro de 10. Já está presente. Nem o time, nem o time, ao contrário, no melhor pai de santo, o santo quando acende, o santo quando acende, não tem derrota. Então, obrigado, Dionísio. Deputado Marcelo, nós acordamos na reunião de líderes pela manutenção dos vetos e vou cantar agora os projetos que estão que fazem parte da pauta que nós contamos pela manutenção. Ok? 2, 4, 6, 10, 17, 23. Isso, então eu vou cantar o veto e aí a Vossa Excelência dá o parecer pela manutenção, ok? Ok. Então vamos lá. Discussão única, veto total, aposto a projeto de lei 4220 de 18 de autoria dos deputados Alberto Palmares, Valdeque Carneiro, Zeidan Lula, André Siliano, Dionísio Lins, Doutor Del Dauta, Tiago Pampolha, Carlos Mink, João Peixoto, Samuel Malafaia, Leomar Coelho, Enfermeira Regiane, Bebeto, Lucinha, Flávio Serafini, Marta Rocha, Giovanni Ratinho, Marina, Jorge Felipe Neto e Márcio Canella, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o imóvel situado na rua Professor Carlos Vencellau, Realengo, Rio de Janeiro e da Outras Providências. Penel de parecer pela manutenção, Sr. Presidente. Agora vamos ao quarto da pauta. Veto total aposta ao projeto de lei 2346 de 20 de autoria do deputado Doutor Serginho e Anderson Moraes, que proíbe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a cobrança de custas a títulos de remuneração por parte dos cartórios de protestos de títulos em valor acima do mínimo previsto na lei estadual nº 6.370 de 2012 ou o ato administrativo do Tribunal de Justiça durante o período em que perdurar a pandemia do coronavírus. Penel de parecer das comissões da comissão de emendas constitucionais e vetos para emitir parecer deputado Marcelo do Seu Dino. É desconsertado pela derrubada, né? Não, pela manutenção. Pela manutenção. Estou cantando todos aqui no primeiro momento pela manutenção. Ah, pela manutenção. Essa é... Como é que... Como é que emite o parecer, deputado? Ok. Vamos ao sexto da pauta. Veto parcial aposta ao projeto de lei 1198 A de 19 e autoriza o deputado Rosane Félix e André Ciliano que altera a lei 5.513 de 21 de julho de 2009 para determinar o registro de identificação civil dos alunos nas escolas públicas e privadas. Tem de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos. Permite parecer ao deputado Marcelo do Seu Dino. Pela manutenção, seu presidente. Vamos agora ao décimo da pauta. Veto parcial aposta ao projeto de lei 2851 A de 14 e autoriza o deputado Carlos Domingos. que cria o programa estadual de reuso de influentes das estações de tratamento de esgoto ETEs para fins industriais estabelece incentivo para sua implementação e da outras providências. Dependendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos. qual é o parecer do deputado Marcelo do Seu Dino. Pela manutenção, seu presidente. Décimo sétimo da pauta. Veto total aposta ao projeto de lei 2902 de 2020 de autoridade do deputado Marcelo Cabinereiro. Dispõe a realização de testes para detecção de covid-19 em todas as amostras de sangue de doadores no âmbito do estado de Rio de Janeiro. Dependendo de parecer a comissão de emendas constitucionais e vetos. Como é o parecer, deputado Marcelo? Pela manutenção, seu presidente. Décimo terceiro da pauta. Veto parcial aposta ao projeto de lei 1798 de 2020 de autoria do Poder Executivo. Mensagem 66 de 19 que regulamenta e que concerne a advocacia pública da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o OERJ, tendo em vista o artigo 69 do ato da disposição transitória da Constituição da República do Brasil. comando contido no artigo 361 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro e disposto no artigo 21 da lei 6.701 de 11 de março de 2014 da Autos Providências. Presidente de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos. Qual o parecer, deputado Marcelo? Pela manutenção, seu presidente. Então vamos à votação em bloco? Eu vou chamar um por um. Votando sim. votando sim, perdão, votando sim, rejeita o veto e aprova o projeto. Votando não, mantém o veto e rejeita o projeto. Nós estamos votando a manutenção do veto. Então votamos não. Ok? O acordo é votar não nessa primeira parte. Então, vamos votar agora o acordo no Colégio de Líderes. quem quiser votar contrário também pode, como falamos. É por ordem de pauta. O segundo projeto 4º, 6º, 10º, 17º e o 13º, que é pela manutenção. Então, vamos chamar aqui por ordem deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Oi, presidente. Então, estamos votando o não pela manutenção do acordo. Acompanhe o acordo. Então, vota não deputado Alexandre Freitas pela manutenção dos vetos. Deputado Alexandre que não aploque. Deputado Alexandre que não aploque. Deputado Alexandre por favor. Deputado, perdão. Deputado Alexandre que não aploque. Deputado Alexandre que não aploque. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Siciliano vota pelo acordo não pela manutenção dos vetos. Deputado André Correia. Deputado André Correia, deputado Atila Nunes, deputado Atila Nunes, deputado Bebeto, olhando os grupos, por favor. Acompanhe o acordo aí, presidente. Deputado Bebeto, vota não. Deputado Brazão. Deputado... Não pelo acordo, presidente. Votando não, obrigado. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Mink. Presidente, com acordo, voto não, embora um dos projetos seja meu próprio, mas registrando aqui o crédito de carbono. Acordo é acordo, né, deputado? Deputado Acelia Jordão. Deputado Acelia Jordão. Acompanhe o acordo, presidente. Vota não. Obrigado. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, voto não. Ok. Deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Eu voto favorável com a CCJ, senhor presidente. Não, nós estamos votando o parecer da comissão de menos condicionais e veto. Que é pela manutenção do veto. Não, nós estamos votando sim pela manutenção do veto. É não. Votando não, mantenho o veto. Votando sim. Ok. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Eliomar Coelho. Acompanhando o acordo firmado no Colégio de Líderes, voto não. Ok. Deputado Elton Cristo. Deputado Elton Cristo. Deputado da enfermeira Rejane. Não, presidente. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel. Deputado Flávio Serafini. Flávio Serafini, sem som. Agora sim, Flávio. Senhor presidente, eu voto pelo acordo. Só destacando aí que dentro desse acordo tem aí uma articulação para aprovação de projeto semelhante ao 4220. que cria lá o tombamento lá, engelhando a matéria que vossa excelência colocou, eu também. Deputado Valdeque e outro deputado. Eu já sou um treinador. Deputado Dionísio Dabiatson. Desculpe. Deputado Flávio. Como é que voto a vossa excelência? Não, voto não. Acompanhando o acordo. Ok. Estou destacando aí que o projeto. O acordo lá. Deputado Franciane Mota. Deputado Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmitt. Deputado Gustavo Schmitt. Deputado aniversariante do dia Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. O Jair Bittencourt acabou de votar. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Eu voto pelo acordo com o Légio Lídio e voto não. Deputada Lucinha. Vota não. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Paulo. Está aberto seu som, Lucinha. Fechou. Deputado Luiz Paulo. Presidente, consoante o acordo com o Légio de Líder, eu voto não pela manutenção dos vetos. Ok. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Dino. Votou não, senhor presidente. Obrigado. Deputado Marcelo Dino votou não. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Galberto. Deputado Márcio Galberto. Deputado Márcio Pacheco. Voto não, presidente. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Votou não no grupo. Deputado Marta Rocha. Deputado Marta Rocha. Deputado Marcos Lemos. Conforme acordo, eu voto não, senhor presidente. Deputada Mônica Francisco. Voto não acompanhando o acordo, presidente. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Pedro Ricardo. Votou não no grupo. Pedro Ricardo votou não. Deputada Renata Souza. Não, senhor presidente. Não, de acordo com o que foi um acordo celebrado no Colégio de Líderes. Ok. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Bacelar. Perdão, Bacelar não está. Deputado... Deputada Rosane Félix. Senhor presidente, eu voto favorável ao acordo do Colégio de Líderes, ou seja, voto não. Porém, senhor presidente, eu quero registrar aqui o meu voto pela derrubada do sexto veto da pauta, né? Que é o veto parcial do PL 98 barra 2019, que é de nossa altura, inclusive, senhor presidente. Quero lamentar que esse veto aí não tenha sido derrubado, né? Porque esse projeto de lei é um projeto onde o Detran determina que o Detran vá até as escolas para emitir a carteira de identidade dos estudantes. A gente sabe que muitos jovens não vão até o Detran por falta de dinheiro de passagem, às vezes por desmotivação, porque não tem maturidade para compreender a necessidade do registro civil. Ou seja, aí o jovem fica privado de seus direitos fundamentais. Porque se é um registro civil, né, é como se a pessoa não existisse, juridicamente falando. Então, já existe uma lei que determina, além da gratuidade, que os estudantes que não possuem a carteira de identidade sejam encaminhados para os órgãos de identificação. Porém, esse projeto, senhor presidente, se ele não fosse derrubado, ele faz o contrário a algum público que vai até o aluno nas escolas públicas. Então, Rosane, deixa eu ajudar, por favor. É porque, como fala de menor, tem que ter autorização dos pais. Então, nós estamos mantendo um veto e um artigo. Depois, vossa excelência, nós dois vamos fazer uma emenda à lei que vai passar a vigorar. Então, nós vamos criar a condição do pai autorizar por escrito para que possa tirar, porque senão não pode tirar unilateralmente, tá bom? Ok, senhor presidente. Lhe agradeço, então. Então, está consignado o voto não no segundo, quarto, décimo, décimo, sétimo e vigésimo terceiro da pauta e voto favorável ao sexto da pauta. Obrigada. Deputado Renato Zaca votou no grupo não. Deputado Rosenberg Reis. Nunca vão trabalhar. Presidente, boa tarde. Saudade, senhor. Voto não, presidente. Deputado Alucinha, seu som está aberto. Obrigado, dá saudade. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Samuel Malafaia. Voto não, com acordo, presidente. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Subtenente Bernardo. Acompanha o líder. Voto não. Ok, eu expliquei, vossa excelência, sobre o veto ao segundo, tá certo, Bernardo? Agora eu vou fazer uma emenda à lei. Positivo. Para disciplinar o que pode e o que não pode na lagoa. Deputada Tia Ju. Positivo. Presidente, eu voto não em conformidade com o acordo firmado no Colégio de Líder. Não. Para uma... Deputado Valdo Seaza. Votou não no grupo. Deputado Valdeci da Saúde. Votou não no grupo. Deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, eu vou acompanhar o acordo do Colégio de Líderes, exceto em relação ao item 2, que é o projeto de lei 4.220, 2018, sobre o projeto do Parque Realengo 100% Verde. Vossa Excelência fez o encaminhamento que nós vamos adotar, mas eu quero consignar o meu voto pela derrubada do veto a esse projeto especificamente. No mais, é não em todos os outros. Ok. Deputado Ellington José. Voto não, presidente. Deputada Zeidan. Voto não, presidente. Com o acordo. A presidência vai proceder à segunda chamada. Deputada Adriana Baltazar. Presidente, conforme nós conversamos, combinamos hoje na Colégio de Líderes, voto não, presidente. Deputada Adriana Baltazar, vota não. Deputada Alana Passos. Presidente, boa tarde. Assim como foi conversado no Colégio de Líderes, meu voto também é não. Ok. Deputado Alexandre Quinoploque votou. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Alexandre votou não no grupo. Deputado Anderson Moraes votou não no grupo. Deputado André Correia votou não no grupo. Deputado Atila Nunes votou não no grupo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Charles Batista votou não no grupo. Deputado Carlos Macedo. deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputado coronel Jairo deputado coronel Jairo deputado coronel Salema deputado coronel Salema deputado Daniel Librelon no grupo. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado doutor Deodalto. Votou não no grupo. Deputado Elton Cristi. Votou não no grupo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior votou não no grupo. Deputado Fábio Silva votou não no grupo. Deputado Felipe Soares, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Poubel, deputado Felipe Poubel, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmidt, votou não no grupo. Deputado Jair Bittencourt, aniversariante do dia, Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Léo Vieira, deputado Léo Vieira, deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira, deputado Léo Vieira, deputado Léo Vieira, deputado Luiz Martins, votou não no grupo. Deputado Marcelo Cabeleireiro, votou não no grupo. Deputado Márcio Canela, deputado Márcio Canela. Presidente, só consignar meu voto aí, só vou aí do acordo, tá? Desculpa, entrometer. O Alexandre, que não apoia, que votou não. Deputado Márcio Canela, deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller. Senhor presidente, senhor presidente. Sim, Marcos. Acompanhando o acordo. Marcos Abraão votou não. Deputado Marcos Abraão votou não. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputada Marta Rocha, a justificada a sua ausência. Deputado Noel de Carvalho votou não no grupo. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputada Rosane Férex. Deputada Rosane Férex votou não. Consignou no sexto o voto sim. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes. Votou não no grupo. Deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família. A presidência vai proclamar o resultado. Vota não no grupo. Presidente. Sim, Flávio. Eu destaquei aí o meu voto no PL 4220. Não sei se vai ser excelente. Ok. É não nos demais e sim no segundo da pauta. A presidência vai proclamar o resultado. votaram 51 senhores parlamentares 51 sim o veto foi mantido acabou de votar aqui o Léo Vieira 52 não o veto foi mantido agora vamos vamos aos vetos rejeitados chamar a atenção do deputado Marcelo Dino então está acordado pela rejeição do veto ao primeiro da pauta terceiro da pauta quinto da pauta o nono da pauta décimo primeiro da pauta décimo segundo da pauta décimo quarto da pauta décimo quinto da pauta décimo sexto da pauta décimo oitavo da pauta décimo nono da pauta vigésimo da pauta vigésimo segundo da pauta vigésimo quarto da pauta pela derrubada a presidência vai colher o parecer individualmente e como foi acordado no início dos trabalhos, vamos votar em bloco depois, então a presidência convida atenção deputado Marcelo ok, está no ar, pescador vamos lá em discussão única veto total oposto ao projeto de lei 2689 de 2020, autoriza os deputados Nel Vieira, Brasão Bebeto, subtenente Bernardo, Valdeci da Saúde Carlos Macedo, Daniel Librelon, enfermeira Rejane, Rosane Fé, João Peixoto Valdo Seaza, Anderson Alexandre Dionísio Lins, Vando Família, Marcelo Dino, Pedro Ricardo, Marina Márcio Canella, Giovanni Ratinho, Capitão Paulo Teixeira e Márcio Marcelo Cabeleireiro que altera o parágrafo segundo do artigo segundo da lei 8.445 de 3 de julho de 2019 que dispõe sobre a exigência de metas fiscais orçamentárias anuais de desempenho para avaliação dos programas de incentivo fiscais e financeiros fiscais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências dependendo do parecer da comissão de metas condicionais e veto pela derrubada, senhor presidente vai aparecer deputado Marcelo pela derrubada, ok agora é o terceiro da pauta veto total aposta ao projeto de lei 2309 de 20 de autoria dos deputados Vando Família, Rodrigo Amorim Marcos Miller, Giovanni Ratinho Franciane Mota, Brasão Carlos Macedo, Capitão Paulo Teixeira Lucinha, Márcio Roberto, Coronel Salema Samuel Malafaia, João Peixoto Márcio Canella, Marcelo Cabeleireiro, Marina Fábio Silva, Marcelo Dino, Dionísio Lins Max Lemos, subtenente Bernardo Valdeci da Saúde, delegado Carlos Augusto Daniel Liberlon e Gustavo Schmidt que autoriza o Poder Executivo a criar a gratificação especial temporária e salubridade para as categorias que mencionam em quanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus do Covid-19 estabelecido pelo decreto 46984 de 23 de 2020 dependendo do parecer da comissão de menos condicionais de veto qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela derrubada, senhor presidente Pela manutenção Pela derrubada, perdão Pela rejeição do veto Vamos agora ao quinto da pauta Ao quinto Pede ele Pela derrubada, está votando sim, né? É, sim Eu quero só já avisar a todos que já podem começar a votar lá no grupo, tá? Votando sim Rejeita os vetos como acordado no colégio de líderes Então, ao quinto da pauta Veto total Aposto ao projeto de lei 22-24-2020 Pedendo de parecer da comissão de menos condicionais e vetos Qual é o parecer, deputado Marcelo? Pela derrubada, senhor presidente Nono da pauta Veto total Aposto ao projeto de lei 22-22-2020 Pedendo de parecer da comissão de menos condicionais e vetos Qual é o parecer, deputado Marcelo, do seu Dino Pela derrubada, senhor presidente É o décimo primeiro da pauta Veto parcial Aposto ao projeto de lei 30-31-2020 Qual é o parecer, deputado Marcelo, do seu Dino Derrubada do veto, senhor presidente Décimo segundo Presidente Sim, deputado No décimo segundo, senhor presidente Há um engano Esse aí é para manutenção do veto O projeto está com erro material Da minha autoria E nós combinamos A manutenção do veto parcial Do décimo segundo É, o décimo segundo Tá, vamos voltar nele então depois Ok Décimo quarto Veto parcial aposto ao projeto de lei 893-2020 Pedendo de parecer da comissão De menos condicionais e vetos Como vota o deputado Qual é o parecer, deputado Marcelo Dino Pela derrubada do veto, senhor presidente Décimo quinto Na pauta Veto parcial aposto ao projeto de lei 11-75-19 Pedendo de parecer da comissão De menos condicionais e vetos Qual é o parecer, deputado Marcelo, do seu Dino Pela derrubada, senhor presidente Décimo sexto Na pauta Veto parcial aposto ao projeto de lei 18-71-20 Pedendo de parecer da comissão De menos condicionais e vetos Permitir parecer, deputado Marcelo, do seu Dino Pela derrubada, senhor presidente Décimo oitavo da pauta Veto total aposto ao projeto de lei 21-68-20 Pedendo de parecer da comissão De menos condicionais e vetos Pela derrubada, senhor presidente Décimo Nono Veto total aposto ao projeto de lei 29-40-20 Pedendo de parecer da comissão De menos condicionais e vetos Qual o parecer, por favor, deputado Marcelo Pela derrubada, senhor presidente Vigésimo Veto total aposto ao projeto de lei 8-69-A de 19 Pedendo de parecer da comissão de menos condicionais e vetos Qual o parecer, deputado Marcelo? Pela derrubada Vigésimo quarto Veto parcial aposto ao projeto de lei 28-17 de 2020 Pedendo de parecer da comissão de menos condicionais e vetos Permitir parecer, deputado Marcelo, do seu Dino Pela derrubada, senhor presidente Então nós vamos votar Pela rejeição, votando sim 1, 3, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 e 24 Então vamos colher o parecer Perdão, vamos colher o voto nominalmente Como vota a deputada Adriana Baltazar Votou sim no grupo Pelo acordo Como vota a deputada Alana Passos Presidente, de acordo Do que foi conversado no Colégio de Líderes Eu voto no bloco Eu voto sim Mas exceto ao quinto Ao quinto PL Que é o 2-2-2-4 de 2020 Ok Deputado Alexandre Freitas Votou sim no grupo Deputado Alexandre Kinoploch Deputado Alexandre Kinoploch Deputado Anderson Alessandro Deputado Alexandre Deputado Anderson Alexandre Deputado Anderson Moraes Deputado Anderson Moraes Deputado André Siliano vota sim Deputado André Correia Deputado André Correia Deputado Atila Nunes votou sim Deputado Bebeto Voto sim, presidente Deputado Brasão Voto sim, presidente Deputado Carlos Macedo Sim, presidente Deputado Carlos Mink Voto sim, presidente democrático Deputado Célia Jordão Votou sim no grupo Deputado Charles Batista Votou sim no grupo Deputado Chico Machado Deputado Chiquinho da Mangueira Votou sim no grupo Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Salema Deputada Dani Monteiro Deputada Dani Monteiro Sim, presidente Deputado Daniel Librelon Voto sim, presidente Dani Monteiro votou sim Daniel Librelon votou sim Deputado Carlos Augusto Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Dionísio Lins Deputado Dionísio Lins vota sim Deputado Dionísio Siciliano Lins Vota sim Deputado Doutor Deodalto Deputado Doutor Deodalto Deputado Eleomar Coelho Conforme acordo firmado Nucleais Líderes Voto sim Deputado Elton Crist Deputado Deputado Elton Crist Deputada Enfermeira Rejane Voto sim, presidente Deputado Eurico Júnior Deputado Eurico Júnior Deputado Fábio Silva Deputado Fábio Silva Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Soares votou sim no grupo Deputado Felipe Poubel Deputado Felipe Poubel Deputado Flávio Serafini Deputado Flávio votou sim no grupo Deputada Franciane Mota Deputada Franciane Mota Deputado Giovanni Fábio Silva votou sim Deputado Giovanni Ratinho votou sim no grupo É isso Ratinho Dançarino Voto sim, presidente Ok, deputado Gustavo Schmidt Está me abandonando, hein, presidente Nunca Não me deixa o arco não, pelo amor de Deus Sabe que eu não vi ainda a Vossa Excelência dançar Eu vou ter que ver isso hoje, sem falta Deputado Gustavo Schmidt Deputado Gustavo Schmidt votou sim no grupo Deputado Jair Bittencourt Nosso aniversariante do dia votou sim Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Léo Vieira Deputado Léo Vieira Deputada Lucinha Presidente, eu estou a favor do acordo Eu só queria entender Porque o 12º da pauta Que é um projeto de autoria do deputado Gustavo De minha autoria também Que eu acho tão importante Parece que o deputado Gustavo voltou atrás Em relação à questão desse projeto Que é um projeto importante E está para derrubar o veto Parece que o deputado Gustavo quer que mantenha o veto Se fosse possível esse esclarecimento Por parte do deputado, eu gostaria muito Já que nós estamos remotamente Eu não consigo às vezes acompanhar Deputado Deputado Luiz Deputado Luiz Pode esclarecer A manutenção do veto É um veto parcial Porque nós cometemos na nossa redação Um erro material Então nós estamos derrubando o veto Eu já apresentei um outro projeto de lei Com vossa excelência Para corrigir esse erro material E vamos pedir ao deputado André Siliano Depois da derrubada Que traga ele em pauta É só um veto parcial Ok? Na hora da manutenção do veto Lá para salvo destaque A gente vai botar ele Junto Entendi então Então eu vou botar sim pelo acordo Botarei sim pelo acordo E esperamos aí contar mais uma vez Com o nosso presidente André Siliano Para que essa alteração da redação Seja feita Já que o deputado Gustavo já apresentou Que a gente possa votar esse projeto Eu acho que é muito importante esse projeto Importantíssimo Ok Deputado Luiz Martins Deputado Luiz Martins Votou sim Deputado Luiz Paulo Senhor presidente De acordo com o colégio de líderes Voto sim Deputado Marcelo Cabelereiro Deputado Marcelo Cabelereiro Votou sim Deputado Marcelo Dino Voto sim, senhor presidente Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Gualberto Deputado Márcio Gualberto Deputado Marcos Abraão Votou sim no grupo Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Miller Deputado Márcio Pacheco Só para saber se a sua excelência está esperta Estou esperto Voto sim conforme a cor do colégio de líderes Deputado Marcos Vinícius Votou sim no grupo Deputada Marta Rocha Está justificado Deputado Max Lemos Deputado Max Lemos Acompanhe o acordo, senhor presidente Deputada Mônica Francisco Voto sim acompanhando o acordo, presidente Deputado Noel de Carvalho Deputado Noel de Carvalho Deputado Pedro Ricardo Deputado Pedro Ricardo Deputada Renata Souza Sim, presidente, conforme a cor do Deputada Renata Souza Sim, Pedro Ricardo Votou sim Deputado Renato Zaca Deputado Renato Zaca Votou sim Deputado Rodrigo Amorim Deputado Rodrigo Amorim Deputado Rodrigo Amorim Deputado Rodrigo Amorim Preciso falar porque ele votou Preciso esclarecer o voto dele Deputado Rodrigo Amorim Deputada Rosane Félix Voto sim, senhor presidente Acompanhando o acordo Rosane Félix votou sim Deputado Rodrigo Amorim Deputado Rosenberg Reis Presidente Vou votar sim Salve O 16 É o 1871 O 1871 não Olha lá não vale não Na escola não pode ter cola não, hein Deputado Rubens Bontempo Deputado Rubens Bontempo Deputado Samuel Malafaia Deputado Rodrigo Amorim Esclareceu sim Pela rejeição do veto Deputado Samuel Malafaia Voto sim, presidente Deputado Sérgio Fernandes Voto sim Conforme acordo no Colégio de Líderes, presidente Ok Deputado Subtenente Bernardo Voto sim, presidente Deputado Atia Ju Deputado Atia Ju Voto sim, senhor presidente Conforme o acordo Deputado Valdo Seaza Votou sim no grupo Deputado Valdeci da Saúde Deputado Valdeci da Saúde Votou sim no grupo Deputado Vandro Família Deputado Vandro Família Deputado Valdeci Carneiro Deputado Valdeci Carneiro Voto sim, senhor presidente Deputado Héliton José Deputado Héliton José Deputado Azeidan Voto sim, presidente Deputado Héliton José Como vota, por favor Voto sim, presidente Ok A presidência irá proceder A segunda chamada Deputado Alexandre Kinoploch Voto sim, presidente Alexandre Kinoploch Votou sim Deputado Anderson Alexandre Deputado Anderson Alexandre Deputado Anderson Moraes Deputado Anderson Moraes Deputado André Correia Deputado André Correia Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Salema Obrigado Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Doutor Deodalto deputado doutor Deodalto, deputado Elton Cristo Elton Cristo votou no grupo sim, deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Felipe Polbel deputado Felipe Polbel deputado Afranciane Mota deputado Afranciane Mota deputado Felipe Neto Jorge Felipe Neto deputado Jorge Felipe Neto votou sim no grupo deputado Léo Vieira deputado Léo Vieira deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Márcio Galberto deputado Márcio Galberto deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputada Marta Rocha está justificada a sua ausência deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Rubens Bontempo votou sim no grupo deputado Vando Família votou sim no grupo presidência irá proclamar o resultado votarão 53 senhores parlamentares e 53 voto sim o veto os vetos foram rejeitados retorna ao governador agora nós vamos manter os vetos salvos destaques exceto o décimo segundo da pauta então nós vamos manter os vetos do sétimo da pauta do oitavo do décimo terceiro o décimo primeiro o décimo quinto salvos destaques e vamos manter o veto do décimo segundo da pauta ok então vamos lá escolher os pareceres entendeu Marcelo vamos manter o veto salvo destaques ok então para mim te parecer sobre o veto total aposto a projeto de lei 223 a de 19 pela comissão de imensos condicionais e veto deputado Marcelo Dino pela manutenção com destaques salvo destaques ok salvo destaques oitavo da pauta veto total aposto a projeto de lei 235 20 perante parecer da comissão de imensos condicionais e vetos com o aparecido deputado Marcelo Dino pela manutenção salvo destaques décimo terceiro da pauta veto parcial aposto a projeto de lei 1857 de 2016 perante parecer da comissão de imensos condicionais e vetos com o aparecido deputado Marcelo Dino pela manutenção salvo destaques vigésimo primeiro da pauta veto parcial aposto a projeto de lei 3022 de 20 perante parecer da comissão de imensos condicionais e vetos com o aparecido deputado Marcelo Dino pela manutenção salvo destaques vigésimo quinto projeto da pauta veto total aposto a projeto de lei 2769 de 2020 perante parecer da comissão de imensos condicionais e vetos com o aparecido deputado Marcelo Dino pela manutenção dos vetos e salvo destaques agora Marcelo eu vou cantar o décimo segundo da pauta que é pela manutenção só ok perante parecer da comissão de imensos condicionais e vetos para permitir parecer deputado Marcelo Dino pela manutenção seu presidente bem então vamos agora colher pela manutenção votando não salvo destaques vamos votar em bloco o sétimo da pauta oitavo treze vigésimo primeiro vigésimo quinto pela manutenção salvo destaques e pela manutenção do décimo segundo da pauta a presidência vai fazer a chamada deputada votando não mantenho o veto salvo destaques deputada Adriana Baltazar deputada Adriana Baltazar deputada Alana Passos presidente eu voto não salvo destaques obrigado deputada deputada Alexandre Freitas deputada deputada Alexandre Freitas deputada Alexandre Quinoploque deputada Alexandre acompanha o relator da comissão de vetos estamos votando não deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado André Siliano vota não salvo destaques exceto no décimo segundo da pauta deputado André Correia deputado André Correia deputado André Correia deputado Atila Nunes deputado Atila Nunes deputado Bebeto voto não presidente salvo os destaques deputado Brazão deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink voto não salvo os destaques e com exceção do décimo segundo que é apenas não ok Mink deputada Célia Jordão não salvo os destaques presidente e pela manutenção do veto no caso do décimo segundo da pauta deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputado votou não deputado Coronel Jairo deputado Coronel Jairo deputado Coronel Salema Deputado Coronel Salema Deputada Dani Monteiro Deputada Dani Sim, se voto não, salvo os destaques, presidente Obrigado, deputada Deputado Daniel Librelon Deputado Daniel Librelon Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Dionísio Lins Voto não, senhor presidente Obrigado, meu irmão Deputado Doutor Deodalto Votou sim no grupo o Deodalto Mas a informação que ele vai trocar Então vamos colher já a segunda chamada Deputado Doutor Deodalto Deputado Eleomar Coelho Deputado Eleomar Coelho Voto não, salvo os destaques, senhor presidente Obrigado, deputado Deputado Elton Cristo Deputado Elton Cristo Deputada Enfermeira Rejane Não, salvando os destaques Deputado Eurico Júnior Deputado Eurico Júnior Deputado Fábio Silva Voto não Ok Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Soares Votou não no grupo Deputado Felipe Poubel Deputado Felipe Poubel Deputado Flávio Serafini Deputado Flávio Serafini Deputada Franciane Salvo os destaques, presidente Ok Deputado Deputada Franciane Mota Deputada Franciane Mota Deputado Giovanni Ratinho Contrário, presidente Não Deputado Gustavo Schmidt Deputado Gustavo Schmidt Deputado Aniversariante Jair Bittencourt Deputado Jair Bittencourt Deputado Jorge Felipe Neto Votou não No grupo Deputado Léo Vieira Deputado Léo Vieira Deputada Lucinha Deputada Lucinha Deputado Luiz Martins Salvo os destaques Ok Deputado Luiz Martins Deputado Luiz Martins Deputado Marcelo Cabeleireiro Deputado Marcelo Cabeleireiro Deputado Marcelo Dino O senhor me afundou Perdão Sim Deputado Não Nós estamos votando não Pela manutenção Salvo os destaques Ok Deputado Marcelo Cabeleireiro Votou não Deputado como vota Marcelo Dino Que eu vou votar no Luiz Sim Salvo os destaques Ok Luiz Paulo Como vota Pela manutenção Dos vetos Salvo os destaques Em cinco projetos E pela manutenção Do veto Pura No décimo segundo Da pauta Luiz Paulo Ok Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Galberto Deputado Márcio Galberto Deputado Márcio Pacheco Voto não Salvo os destaques E voto pela manutenção Do número 12 Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Vinícius Deputado Marcos Vinícius Deputado Marcos Lemos Senhor Presidente Eu voto não Salvo os destaques Deputada Mônica Francisco Presidente Seguindo o acordo No Colégio de Líderes Eu voto não Salvo os destaques E também A manutenção Do veto parcial O décimo segundo Da pauta Ok Deputado Noel de Carvalho Deputado Noel de Carvalho Deputado Pedro Ricardo Votou não no grupo Deputada Renata Souza Votou não no grupo Não Salvo os destaques Senhor Presidente Ok Deputado Renato Zaca Deputado Renato Zaca Deputado Rodrigo Amorim Votou não no grupo Deputada Rosane Félix Está sem som Rosane Voto não Senhor Presidente Deputado Rosenberg Reis Não Senhor Presidente Deputado Rubens Bontempo Deputado Rubens Bontempo Deputado Samuel Malafaia Voto não Deputado Sérgio Fernandes Votou não no grupo Deputado Subtenente Bernardo Voto não Deputada Tia Ju Deputada Tia Ju Voto não Senhor Presidente Salvo os destaques Deputado Valdo Seaza Deputado Valdo Seaza Votou não no grupo Deputado Valdeci Da Saúde Deputado Vandro Família Votou não no grupo Vandro Deputado Valdeque Carneiro Voto não Seu Presidente Sem prejuízo dos destaques E acerto o item 12 Deputado Elton José Voto não presidente Deputada Zaidan Votou não no grupo Deputada Zaidan Voto não Salve os destaques Presidente Vamos agora A segunda chamada Deputada Adriana Baltazar Deputado Adriana Baltazar Deputado Alexandre Freitas Deputado Alexandre Freitas Deputado Presidente Voto com acordo Não Deputada Adriana Está sem som Adriana Está ligado aí Mas está sem som Faz assim com o dedo Não Vota não pelo acordo É isso? Ela falou que votou no grupo Ela falou que votou no grupo Ok Adriana Baltazar não Deputado Anderson Alexandre Votou não No grupo Deputado Anderson Moraes Deputado Anderson Moraes Deputado André Correia Votou não Deputado Atila Nunes Votou não Deputado Brazão Deputado Brazão Deputado Carlos Macedo Deputado Carlos Macedo Deputado Charles Batista Deputado Charles Batista Votou não no grupo Deputado Chico Machado Está de licença Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Salema Votou não no grupo Deputado Daniel Librelon Deputado Daniel Librelon Votou não Deputado delegado Carlos Augusto Delegado Carlos Augusto Deputado Doutor Deodalto Votou não no grupo Deputado Elton Cristo Votou não no grupo Deputado Eurico Júnior Votou não no grupo Deputado Felipe Paul Deputado Felipe Paul Deputado Gustavo Schmidt Deputado Gustavo Schmidt Deputado Jair Bittencourt Deputado Jair Bittencourt Deputado Léo Vieira Votou não no grupo Deputado Luiz Martins Votou não no grupo Deputado Márcio Canela Deputado Márcio Canela Deputado Márcio Galberto Deputado Márcio Galberto Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Vinícius Votou não Deputado Noel de Carvalho Deputado Noel de Carvalho Deputado Renato Zaca Deputado Renato Zaca Deputado Rubens Bontempo Deputado Rubens Bontempo Deputado Valdeci da Saúde deputado Valdeci da Saúde a presidência vai proclamar o resultado votaram 52 senhores parlamentares 52 sim o verso foram mantido agora conforme acordado vamos aos destaques então nós temos destaques ao sétimo, oitavo, décimo, terceiro, décimo, primeiro, viésimo, quinto da pauta o destaque não tem não tem parecer então nós vamos votar em bloco os destaques a sobre a mesa sobre a mesa e requerimento de destaque deputada projeto de lei projeto de lei 2223A de 19 de autoria de deputado Alexandre Quinoplox eu vou votar em bloco para não votar simbólico requerimento do oitavo da pauta veto total aposto projeto de lei 2035 requerimento de destaque deputado deputado Marcio Galberto requerimento de destaque 12 não tem 13 13 13º da pauta 13º projeto de lei 1857 de 2016 requerimento de destaque ao 21º veto parcial aposto ao projeto de lei 3032 requerimento de destaque ao 25º deputado da enfermeira a presidência irá proceder a chamada eu tinha oito eu vou eu vou votar simbolicamente e vou conseguir o último quórum tá bom os senhores que aprovam os destaques votam sim aprovados então tá destacado em tá destacado sétimo oitavo décimo terceiro décimo primeiro décimo quinto da pauta com voto sim em votação as matérias destacadas conforme a pauta se os que aprovam voto sim vai ao governador nada mais a tratar a ordem do dia a presidência peraí presidente vai ao governador vai porque o destaque sim que é como se fosse derrubado o veto quando você derruba o veto volta o projeto ele tem 48 horas pra sancionar se não a gente promulga aqui pela ordem presidente André eu tive um professor mais ou menos aqui do meu lado ó presidente vamos aqui vamos com calma deputada Alana a deputada Tia pediu lá atrás deputado Valdeck deputado Valdeck deputado Valdeck deputado Valdeck deputado Valdeck deputado Valdeck então vamos lá então vamos quem quer pela ordem aqui deputada Alana Rosane 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 e enfermeira Valdeck e Flávio expediente final expediente final Valdeck e Flávio vamos lá Alana passa por favor boa tarde presidente boa tarde deputados deputadas meu pela ordem é pra tratar até de um assunto referente aqui a minha querida colega deputada Rosane Félix que eu fiz o requerimento à mesa diretora da forma regimental a anexação do projeto de lei 4241 2020 que é da deputada Rosane Félix que trata da nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas em crimes de violência contra criança e adolescente sendo que tem um projeto de minha autoria que é 4143 2021 que dispõe sobre o mesmo assunto ou seja por se tratar da mesma matéria o de minha autoria pela preposição que veio anterior eu queria falar até com a nobre colega Rosane Félix para avisar que eu fiz esse requerimento mas que a gente possa conversar porque as nossas matérias são o mesmo assunto coincide no mesmo tema então presidente só para avisar que eu dei a entrada e avisar também a deputada Rosane Félix tá bom? Ok deputada ok deputada tia por favor deputada tia presidente André Siciliano e caros deputados e deputadas eu vou procurar ser breve mas eu preciso trazer esse fato trata de uma nota de um jornal seu presidente que saiu no informe do dia e o tema foi combate à intolerância religiosa do nosso colega onde o nosso colega Atila Nunes traz aspas ali trazendo algumas declarações bem para resumir o assunto nós estamos senhor presidente com uma CPI em andamento na casa a qual eu sou vice-presidente a nossa nobre deputada Marta Rocha é a presidente dessa CPI e o nobre deputado Atila Nunes é o relator da CPI nesta nota o deputado se mostra bastante intolerante com os evangélicos trazendo relatos e acusações à igreja universal atos de intolerância enfim nós sabemos nós sabemos senhor presidente que a intolerância ela é de todos os lados ela parte por todos os lados se nós estamos querendo no estado combater a intolerância a gente não pode ter atos de intolerância que é o caso do nobre deputado que está sendo intolerante com os evangélicos está mostrando um perfil ditador quando ele critica o meu partido o republicano por estar assumindo a pasta da assistência e ainda diz que nós somos ligados à igreja universal do reino de Deus eu sou membro sim da igreja universal do reino de Deus há 30 anos eu professo a minha fé na igreja universal do reino de Deus há 30 anos continuarei professando a minha fé no reino de Deus e na igreja universal do reino de Deus vou continuar e continuo respeitando toda e qualquer religião sem trazer críticas sem trazer desavenças sem trazer discurso de ódio porque eu quero combater a intolerância eu sou testemunha disso obrigado obrigado deputado Carlos Mindo fiz questão na legislatura passada não pude nessa ser vice-presidente com vossa excelência na comissão de combate à intolerância que nós temos na casa instituída e vossa excelência deputado Carlos Mindo sabe da nossa postura quando nós temos um deputado que diz combater a intolerância religiosa e dá pronunciamentos de intolerância de agressões a um segmento religioso a um partido ora o nosso partido republicano vem contribuindo e muito com a democracia temos trabalhado muito nas questões sociais quem nos conhece sabe do nosso viés social e é bom também lembrar senhor presidente que falar de partidos e criticar partidos políticos que são os verdadeiros guardiões da democracia os guardiões da democracia são os partidos políticos são os partidos políticos que trabalham para guardar e resguardar a democracia quando se critica se mostra uma postura ditadora e isso também é ser intolerante então gostaria de pedir senhor presidente e aqui falar nesse expediente eu estive ali na secretaria de assistência social e direitos humanos e ninguém pode dizer que eu fui intolerante por ser evangélica assim como eu respeito todas as religiões eu também preciso e quero ser respeitada eu também quero que os evangélicos nessa casa sejam respeitados que essa CPI tenha uma condução digna da sua presidente que é a deputada Marta Rocha que a gente não tenha uma relatoria tendenciosa a minha preocupação presidente eu trago esse fato aqui para que a relatoria não seja tendenciosa nós precisamos agir conforme o combate nós temos diversos órgãos no nosso estado a delegacia que foi um grande avanço fiz questão de estar na inauguração da delegacia nós temos essa comissão super atuante aqui na casa com o deputado Carlos Mendes que eu sempre torço todo e qualquer ato de intolerância para a gente discutir debater agora não é justo a gente admitir estar nessa casa debatendo e discutindo para combater a intolerância e ter um relator de uma CPI com atos de intolerância em notas de jornal então senhor presidente eu quero dizer que eu repudio sempre trabalhei pelas baianas do Acarajé e sei que as baianas do Acarajé na sua maioria são das religiões de matriz africana não só defendo como como Acarajé sou baiana como uma boa baiana vão continuar defendendo elas independente da religião que elas são independente do segmento religioso que elas professam porque nós vivemos num estado laico num país laico então senhor presidente eu peço aqui a casa que fique atento a isso a nossa casa legislativa não pode ser e não pode jamais ser um palco um palanque de intolerância de atos de intolerância de discriminação e de vozes ditadoras porque isso é querer ditar não critica o meu partido porque eu não critico o partido de ninguém não critica a minha religião porque eu não critico a religião de ninguém respeito os umbandistas os candomblesistas os ateus os católicos todos nós temos que respeitar a todos indistintamente então eu deixo aqui o meu ato de repúdio de repúdio a essa atitude e coloca a minha preocupação com relação a condução do relatório dessa CPI que na minha concepção já está começando a ficar prejudicado com a postura do relator da CPI muito obrigado senhor presidente não há nenhum parlamentar pela ordem agora só para deputada Rosane por favor senhor presidente eu gostaria de pedir a atenção dos meus nobres amigos parlamentares especial do deputado Luiz Paulo que é a minha grande referência uma pessoa que sempre tem me orientado muito todos vocês e esse final de semana senhor presidente eu não dormi porque eu preciso ser convencida de algumas coisas no dia 27 de maio eu fiz aliás deixa eu só cumprimentar o pessoal da minha rede social porque eu estou transmitindo inclusive essa live pela minha rede social também senhor presidente no dia 27 de maio eu fiz um pela ordem aqui aí trouxe ao plenário a questão da cobrança do ICMS nas contas de energias elétricas das igrejas e templos religiosos aí o senhor presidente prontamente atendeu a nossa solicitação entrou em contato com a secretaria de fazenda com o governador também nos informou que a Lerge entrou na justiça sobre essa questão da cobrança do ICMS nas contas de luz das igrejas e templos religiosos qualquer culto mas eu confesso senhor presidente que está muito difícil entender porque nós temos algumas leis que estão em pleno vigor e essas leis garantem essa isenção do ICMS para igrejas e eu gostaria de ler aqui rapidamente olha só nós temos a lei 3.266 de 6 de outubro de 1999 essa lei proíbe a cobrança do ICMS nas contas de serviços públicos das igrejas até onde eu sei essa lei está em vigor e ela é permanente não existe prazo nessa lei nós temos a lei 8365 de 1º de abril de 2019 que no seu artigo terceiro diz o seguinte fica o poder executivo autorizado em cumprimento ao disposto do convênio 190 barra 2017 do CONFAES a reinstituir o benefício que trata a lei estadual 3266 de 6 de outubro de 1999 e suas posteriores alterações temos também a lei deputada Rosane deixa eu contribuir por favor vossa excelência falou aí o que estava valendo que a partir do advento da lei complementar 159 não há mais guerra fiscal então todo o benefício tem que passar pelo CONFAES como vossa excelência acabou de ler essa lei teve validade até o ano passado pelo CONFAES ou a gente nós vamos arguir a inconstitucionalidade desse decreto ou um PDL cancelando esse decreto o problema que nós preferimos fazer entrar na justiça foi sorteado ontem o relator que se deu por impedido estamos aguardando o relator um novo relator então por conta do CONFAES não é possível mais ter o benefício então nós com a anuência do plenário nós já entramos com uma ação e a gente está aguardando nas próximas horas tá por isso a lei pode estar em vigor mas ela não tem a convalidação do CONFAES e aí não vale ok senhor presidente por isso por isso que nós entramos na justiça tá deixa eu só terminar aqui por pouco o pessoal da gente está acompanhando eu realmente eu não entendo ainda não consegui compreender porque que a gente tem que entrar na justiça eu preciso depois até que se eu me explique melhor alguém explique melhor qual é a razão porque a gente aprova uma lei sobre esse tema né aí na realidade nós precisamos que a secretaria de fazenda faça cumprir a lei por que que adianta então senhor presidente a gente aprovar a lei e ficar voltando então senhor presidente é ou seja lei não falta né eu parece inclusive que a secretaria de fazenda é ao meu ver não está fazendo o papel dela é porque é interessante tem até que eu peguei uma outra lei aqui porque olha só precisamos aprovar uma nova lei sobre esse tema praticamente né na realidade nós precisamos que a secretaria de fazenda faça cumprir essa lei que quero chamar atenção aqui senhor presidente é do governo do estado entendeu porque a impressão que eu tenho parece que a secretaria não está fazendo a parte dela essa é a grande questão então senhor presidente eu inclusive enviei um ofício solicitando esclarecimentos e até agora não houve resposta não houve nenhuma resposta da CFAZ ou seja está tendo uma grande má vontade as concessionárias fizeram uma consulta lá na secretaria de estado de fazenda no dia 20 de maio receberam a resposta e foram orientadas pela CFAZ a retornar a cobrança do CMS nas contas das igrejas então senhor presidente eu queria mais uma vez que a CFAZ inclusive me explicasse qual é a resistência do CONFAZ eu não estou conseguindo entender qual é a resistência do CONFAZ que resistência é essa que está tendo então eu gostaria mais uma vez de chamar a atenção aqui do governador do estado governador Cláudio Castro o senhor é amigo das igrejas o senhor é amigo das igrejas então por favor o senhor precisa de uma vez por todas pegar esse negócio tomar a frente disso repito que eu falei aqui na outra vez nem o antigo governador o ex-governador deixou isso passar a CFAZ na época resolver essa situação então a gente está sendo cobrado pelos líderes de igrejas e estou falando de igrejas também estou falando de instituições filantrópicas isso é direito o trabalho que as igrejas fazem são trabalhos sérios e ajuda muito o nosso estado então mais uma vez eu quero pedir que o governador do estado o governador Cláudio Castro aqui da nossa parte o senhor já entrou já estamos na justiça mas é lamentável é lamentável a gente fazer todas essas leis e agora ter que entrar na justiça enquanto isso as contas vão chegando vão chegando vão chegando vão chegando como o senhor disse senhor presidente não há guerra fiscal entre os estados relacionados ao ICMS das igrejas o que está faltando ao meu ver é um posicionamento do governador do estado um posicionamento da secretaria de fazenda que infelizmente estão calados e até agora não se manifestaram lamentável o senhor tem que entrar na justiça para resolver isso muito obrigada senhor presidente 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 pela ordem só para lembrar presidente queria que você tenha uma dúvida por vossa excelência e por ele de governo nós aprovamos na casa o projeto de direito número 1637 de 2019 nós eu digo os deputados estaduais ainda não ainda não está aprovado não Fábio ele vai vir na quinta-feira ainda não aprovou não ele virá na quinta-feira que vai republicar a pauta de quinta com ele que eu já anunciei no início está ótimo está ótimo obrigado ok nada mais a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final e a presidência convida a deputada Tia Ju para conduzir o expediente final boa tarde a todas e a todos beijos 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 Rosane te dou notícia sobre a ação tá já já Presidente me escreve esse expediente final antes da sua despedida por gentileza aproveitando que o senhor está do lado do Marquinho eu preciso pede ele para dar uma olhadinha ok olha vou mandar um que eu preciso que ele Tia estão escritos Luiz Paulo Eleomar Valdeque Flávio Serafini agora a deputada Sérvia Luiz Paulo só verifica seu zap Eleomar Valdeque Flávio Serafini já vejo já enfermeira Falo já com a senhora Boa tarde a todas e a todos Beijo Beijo Boa tarde E a Célia Jordão que se inscreveu agora Isso Te ajudo Obrigada Bem Tchau Presidente Estou mandando aí Tá O Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Senhora Presidente Deputada Tia Ju Senhoras Deputadas presentes Vejo aqui Deputada Célia Jordão Renata Souza Rosana Félix Deputada Rosana Félix com o Nil Luke Gostei Gostei Deputada O senhor Nil Luke E Enfermeira Regiane presente Inclusive com esse fundo estupendo aí da nossa Assembleia Legislativa A senhora parece que a senhora está solta no ar com a Assembleia atrás da senhora Em homenagem aos amigos parlamentares deputados como o senhor Muito obrigado deputado É muita tecnologia hein Luiz É verdade E aí deputada Rosana Félix A senhora sai de cena e entra o deputado Alexandre Freitas O playboy Aí dá o look no gabinete dele E atrás tem uma faixa escrita que imposto é roubo Deputado Alexandre Freitas desconhece a realidade do mundo que o imposto é sempre justo para fazer a distribuição de riquezas Imposto existe deputada Rosana Félix e a senhora sabe melhor do que eu desde a época que Jesus Cristo veio à face da terra tá lá nas parábolas né a citação dos cobradores de impostos Imposto deputado Alexandre Freitas ele precisa ter uma dosimetria mas não se discute a justiça do mesmo Justiça não é roubo até Robin Hood o grande herói das telas que vossa excelência tanto apreciou né fazia uma apropriação indébita dos ricos para distribuir para os pobres e não ficava com nada ele era o Robin Hood o herói dos mais fracos o próprio Jesus Cristo pegando uma moeda que lhe deram com a face do imperador de plantão né César ele dizia que dai a César o que é de César e dai a homem o que é dos homens porque me incomoda muito eu que sou um social democrata ver vossa excelência que é um jovem parlamentar estudioso e inteligente colocar no seu gabinete uma assertiva falsa permite uma parte eu não permito a parte não depois só se escreve para falar e eu também não consigo não sei inglês ao ponto como vossa excelência que morou nos Estados Unidos e não aprendeu lá que o imposto não é roubo devia ter aprendido lá com os keynesianos né e com aquela social democracia agora tão exaltada pelo presidente binder mas eu não aprendi o que quer dizer no step on snack o senhor estava com a cabeça na frente snake não sei o que quer dizer mas estimo que não seja estimo que seja algo positivo mas não o será mas não o será certamente né estou fazendo essa referência já viu a foto do Reagan Luiz o que a foto do Ronald Reagan não dá para não dá para distinguir de quem era a foto eu até fiquei muito achava melhor a foto que só tinha anterior que era do seu líder ideológico aqui também só que ele não está no vídeo mas era melhor do que essa pelo menos aquele tem um embasamento teórico não era um mero ator de Hollywood não era um mero ator de Hollywood você veja como seu coração muitas vezes lhe engana de quem o senhor admira mas estou falando para a vossa excelência porque de fato me incomoda numa sociedade tão injusta como nós vivemos a única forma de mitigar um pouco essas injustiças é através dos impostos se vossa excelência defendesse que o imposto não devia ser horizontal eu concordaria com vossa excelência o ICMS por exemplo que é um imposto horizontal ele comete muitas injustiças né porque que é uma alíquota sobre um produto essencial de 20% para quem ganha 20 mil reais é quase nada mas 20% em cima de um produto para quem ganha 2 mil reais é muito agora o imposto de renda por exemplo tem alíquotas diferenciadas e não é só no Brasil não essa é uma prática mundial inclusive no seu querido Estados Unidos das Américas onde a carga tributária do imposto de renda para quem ganha muito chega a ser 50% do valor desses ganhos não estou me referindo exatamente a essa questão porque a pandemia trouxe à tona um grande problema que foi escancarar a todos nós a pobreza a miséria que hoje está submetida o povo brasileiro então essa era a primeira questão que eu queria levantar a segunda questão é que o governo do presidente Bolsonaro ele promove uma crise por semana isso é muito ruim para o país essa semana foi a crise da Copa América como isso pudesse alterar alguma coisa da vida das pessoas existir ou não Copa América eu praticamente e verifico que não devia ter Copa América no Brasil nada justificaria mas isso é chamado para criar uma polêmica para ter um lado e outro e dividir opiniões e até mesmo e até mesmo para desviar do foco central que é a pandemia antes da Copa América teve a crise do general Pazuello que se estendeu agora já que o sigilo sobre o processo do mesmo passou a ser sigilo centenário centenário e se você for voltando no tempo a cada semana é uma crise diferenciada a gente precisava de algum nível de entendimento para dar a volta por cima o senhor deve ter acompanhado deputado Alexandre Freitas que o estado do Rio de Janeiro no dia 4 de junho recebeu o aval para aderir ao regime de recuperação fiscal isso vai exigir um esforço imenso de todos os poderes e de todo o parlamento para ter o equilíbrio de verificar o que é possível e o que é inaceitável porque eu me pergunto como é que eu posso estabelecer deputado Alexandre Freitas metas de crescimento econômico imaginemos eu estabeleço aqui nesses próximos nove anos a nossa arrecadação vai crescer 4% ao ano atrelado ao crescimento do PIB a geração de emprego e a geração de renda se o país crescer a 1% o estado do Rio de Janeiro não é dissociado do país então meta de crescimento econômico de expansão de receita tem que estar ligado aos parâmetros de crescimento econômico do país se esse crescimento não ocorre as metas não podem ser cumpridas então isso tem que por exemplo constar desse plano de recuperação fiscal que eu verifiquei de 2017 a 2020 você tinha uma meta salvo erro de memória de de crescimento do da arrecadação acho que era de 3 pontos percentuais e o que aconteceu com o PIB o PIB decresceu 6 então na verdade se você somar em números totais você perdeu 9 pontos percentuais na economia como é que o estado pode crescer eu volto a afirmar o crescimento econômico do estado também está associado ao crescimento econômico do país aí você discute Copa América cadê o planejamento estratégico de desenvolvimento econômico social do país não tem eu quero que vocês me deem um documento que esteja escrito qual é esse planejamento e em que que se respaldou não tem planejamento estratégico de crescimento desse país como não tem também do estado do Rio de Janeiro e aí eu me valho de um autor que muitas vezes afirmou se você não sabe para onde você vai todos os caminhos vão dar errado evidente se você não tem um rumo para seguir qualquer caminho você vai encontrar o nada então eu queria me referir a isso porque o povo brasileiro está querendo que os poderes possam ter alguma unidade respeitada todas as diferenças políticas ideológicas mas ter algum mínimo de unidade para resgatar essa miséria que nós estamos vivendo em termos de distribuição de renda ontem eu liguei a televisão deputada Renato e tinha lá uma propaganda muito grande sobre o Espera Rio que depois de dois meses virou-se o Prera Rio eu confesso a vossa excelência que nós fomos e falando nós todos que estamos aqui grandes incentivadores na construção desse projeto de autoria do deputado André Siciliano mas eu não fico feliz de ver gasto em publicidade em cima do incentivo de no máximo 300 reais por mês no máximo porque seria 200 mais duas menores de 50 anos que na média 200 reais por mês quanto custa uma propaganda televisão daquela quantos incentivos fiscais quantos incentivos quantos auxílios emergenciais dariam para ser distribuídos eu acho isso de uma insensibilidade política brutal fazer propaganda paga de auxílio emergencial eu acho até com sinceridade desrespeitoso se a publicidade fosse graciosa tudo bem mas não é a gente sabe que eu vi num horário nobre é pago a peso de ouro uma publicidade da China e dois meses depois do prazo que nós tínhamos acordado que seria para ser a partir de 1º de abril veio ocorrer só depois de 1º de junho dois meses depois então estou querendo assinalar esses pontos para dizer da nossa insatisfação com o que tem acontecido por mais que haja aqui um esforço do parlamento fluminense com as suas matizes ideológicas distintas muitas vezes o poder executivo não ajuda deputado Alexandre quando eu vejo o diário oficial a criação de secretarias desenterradas para apenas atender interesses políticos secretaria de justiça secretaria de qualidade de vida do idoso que só tem o cargo de secretário e mais nada e seus assessores quando eu vejo deputado deputado Flávio Serafini não está presente agora né presidente da comissão de educação aqui Luiz exonerar o Conte Bittencourt e botar um novo secretário que segundo a mídia porque eu não o conheço entende tanto de educação quanto eu de pilotar avião isto é nada secretaria de educação no meu entendimento é a secretaria mais importante do governo do estado então para o governador está valendo os acordos políticos e não a gestão quando devia ser exatamente ao contrário a gestão em primeiro lugar e o cargo do acordo político quando foi possível né e não a antecipação da eleição com esses acordos políticos que não vão dar certo não vão dar certo porque quando chegar mesmo na reta final das eleições os grupos políticos vão se arranjar segundo os favoritos e acho que eles fizeram mais possibilidade na eleição desculpe deputada Tia Ju eu gosto de ser disciplinado e por isso encerro a minha fala muito obrigado eu me inscrevi Tia Ju eu vou escrever vou escrever o nobre deputado próximo orador escrito é o nobre deputado Eliomar Coelho vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo só depois de quem Tia Ju só para saber depois da Célia Jordão perfeito obrigado nobre deputada Tia Ju que preside os trabalhos deste expediente final do dia de hoje senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes aqueles que nos assistem pela TV Alegre aqueles que nos acompanham presentes sociais semana passada nós inclusive no expediente final chegamos a tratar deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha sobre a questão dos transportes tem um projeto meu de 2000 já antigo e que nós gostaríamos que fosse discutido na nossa nos nossos trabalhos e eu estou falando isto porque de repente começou a surgir aumentos para os transportes do estado do Rio de Janeiro sem justificativa sem justificativa ou se há justificativa são justificativas sem fundamentação absurdas e eu estou falando isso por exemplo nós tivemos ultimamente uma lei nossa ela foi através de um processo judicial nós tivemos uma vitória obtemos vitória que foi dada exatamente num projeto nosso aprovado em 2018 e que simplesmente o governo entrou com uma ação com a liminar para não colocar em prática o que é que dizia o que é que falava esse projeto esse projeto dizia que passava passaria a ter direito ao bilhete único aqueles que ganham até seis mil e tantos reais isto porque o anterior era só até três mil reais até três mil reais então esse projeto nosso de 2018 ele entrou em vigor em 2019 mas foi logo suspenso em maio através dessa eliminada do governo estadual agora o órgão especial do tribunal de justiça do rio decidiu restabelecer os efeitos da lei estadual que permite exatamente a concessão do bilhete único intermunicipal e que tem renda a quem tem renda mensal até seis mil e cento e um vírgula zero seis o limite anterior era três mil pois bem isso daí significa exatamente beneficiar 343 mil passageiros no estado do rio de janeiro cerca de cerca de e a medida cautelar foi revogada revogada por quê exatamente porque o ajuizamento da ação de inconstitucionalidade do ano passado afasta a urgência da liminar alegada pelo governo ainda segundo os magistrados o governador não explicou onde estaria o risco de dano com a vigência da lei ou seja não existe nenhuma justificativa que eu falei no início que realmente em relação a medidas ou legislações ou leis aprovadas na assembleia que beneficia exatamente os trabalhadores do estado do rio de janeiro então realmente foi uma vitória nossa que eu considero importante e nós vamos discutir isto logo logo porque está havendo aí realmente aumento aumento da supervia das passagens da supervia aumento das barcas aumento do metrô ou seja e esses aumentos sem nenhuma justificativa muito acima daquilo que deveria ser se realmente seguisse a lei do aumento do custo de vida então eu acho que realmente nós estamos muito mal temos um projeto o nosso projeto sobre transporte define a política de transporte para o estado do rio de janeiro e eu quero mais adiantar o seguinte o estado do rio de janeiro que está sem rumo não é nem por falta da existência de um planejamento estratégico eu vou mostrar aqui para vocês olha aqui isto aqui é um planejamento estratégico feito pelo estado planejamento estratégico para o estado do rio de janeiro feito para o ano de 2012 a 2031 quer dizer tem nas mãos qualquer governo do estado do rio de janeiro nas suas mãos elementos é claro que digamos esse plano que foi feito em 2012 mas se o governo trabalha com planejamento automaticamente pode até partir deste aqui e fazendo as adaptações e as atualizações que são necessárias para você dar ao estado do rio de janeiro uma política pública de transportes que atenda os usuários de transportes no estado do rio de janeiro é isto daí quer dizer a falta do planejamento e aí por linhas tortas querer administrar o estado do rio de janeiro jamais vai existir um sucesso e infelizmente o insucesso será pago a conta do insucesso que não é pequena será pago exatamente por aqueles que são usuários das políticas públicas de transporte das políticas públicas de caráter social então os investimentos que deverão existir na educação que tem sido reduzidos os investimentos que deverão ser feitos a política pública por exemplo da assistência social tem sido aí quer dizer tem que existir no mínimo um planejamento para que realmente haja a proposta de investimento de recursos para essas políticas atender a quem realmente necessita no estado do rio de janeiro e com isso daí todos saíram saí ganhando todos todos saí ganhando quer dizer não pode de forma alguma um governo administrar o estado pensando único e exclusivamente da impostos das exerções fiscais como a gente sempre criticou a forma como era dada as exerções fiscais e até agora não tem mudado muita coisa não não tem mudado muita coisa não infelizmente então o que nós queremos é por exemplo o projeto da minha autoria é o projeto que define a política pública de transporte para o estado do rio de janeiro quer dizer em cima de um trabalho de anos dedicado exatamente a esta política pública fizemos inclusive uma CPI aí na assembleia sobre transporte que teve a participação de deputados e deputadas e que foi considerado o resultado final destitoso então se nós do legislativo estadual trabalhamos debruçamos em cima daquilo que deva ser feito para produzir a nossa elaboração legislativa de apoio e de aperfeiçoamento das políticas públicas que são colocadas em prática do estado do rio de janeiro isso tem que ser no mínimo ouvido e o que acontece que a gente tem certeza pelo menos a conclusão é de que entra no ouvido e sai no outro quando chega nas mãos desses governantes exatamente esse tipo de contribuição efetiva não eu estou dando esse exemplo exatamente porque a decisão dos desembarcadores do órgão especial do tribunal de justiça do rio de janeiro ao reconhecer a validade e importância de se colocar em prática aquela lei que o estado não queria de forma alguma reconhecer como importante e agora vai ter que realmente colocar em prática ou seja os trabalhadores usuários do sistema do transporte do estado do rio de janeiro que ganham tem a sua renda mensal até R$ 100.101 esses daí terão exatamente a concessão do bilhete único intermunicipal há algum avanço e aí nós vamos agora cobrar a colocação em prática disso daí pelo governo do estado do rio de janeiro e assim como vamos continuar colocando em prática colocando nas nossas intervenções do legislativo a cobrança pelo planejamento estratégico que deva ser feito e que deva ser colocado em prática vou concluir deputada só quero fechar dizer o seguinte é fundamental existir planejamento e esse planejamento tem que ser feito com a participação de todos os segmentos sociais para que realmente haja credibilidade naquilo que seja proposto como resultado final dos trabalhos de elaboração do planejamento estratégico eram essas considerações um abraço fraterno com um beijo para vocês a todos aí obrigado deputado próximo orador escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado deputada Tia Ju que preside o expediente final na data de hoje senhoras deputadas senhores deputados cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais eu quero deputada Tia Ju antes de mais nada fazer uma breve nota reconhecendo que vossa excelência deputada Tia Ju desde que conheço aqui no exercício do mandato parlamentar a partir do início da legislatura passada nunca expressou nunca manifestou nunca se comportou de forma sectária de forma intolerante em relação a qualquer crença qualquer religião qualquer enfim profissão de fé então faço aqui esse testemunho via a intervenção de vossa excelência e reconheço vossa excelência como uma uma pessoa que professa legitimamente a sua fé e ninguém tem nada a ver com isso aliás a constituição assegura nós assegura a todos e a todas liberdade de crença e de culto mas no exercício da função pública jamais identifiquei de parte de vossa excelência qualquer tipo de atitude ou ação que resvalasse na intolerância religiosa portanto sou me sinto no dever de fazer esse testemunho que eu presencio e que eu verifico já há alguns anos a partir daí deputado agradeço muito a deferência de vossa excelência pois não deputado de ajuda isso dito eu queria deputado de ajuda fazer menção a dois aspectos a dois fatos o primeiro deles não vai ser longo mas o nosso mandato tem acompanhado em várias regiões do estado do Rio de Janeiro a situação enfrentada pela população em geral mas em particular em particular por profissionais da educação em relação a pandemia e aos efeitos e impactos da pandemia em suas vidas hoje quero aqui reverberar dar visibilidade já que a tribuna do parlamento que nos foi conferida pelo voto popular nos permite que façamos isso e até nos obriga a fazê-lo acho que é parte da nossa atividade parlamentar eu quero aqui reverberar uma série de denúncias que venho recebendo de educadores e educadoras e cidadãos também de modo geral mas sobretudo educadores e educadoras do município de Itaperuna no noroeste do estado que se queixam e reclamam e denunciam uma desorganização no calendário de vacinação do município com datas desencontradas com datas que muitas vezes não se confirmam calendários oscilantes muitas vezes só vacinando duas vezes por semana a faixa etária ainda se encontra na casa dos 60 anos enfim então assim uma série de situações que não dão confiança não dão segurança não dão tranquilidade a população de Itaperuna eu faço aqui esse registro na quinta-feira farei uma reunião com um conjunto de profissionais de Itaperuna que me provocaram sobre esse tema mas eu quero é claro em primeiro lugar me solidarizar com a população de Itaperuna com os profissionais de educação em especial conclamar na prefeitura de Itaperuna para que cheque verifique acompanhe essas denúncias tome as devidas providências eu reconheço que não é fácil esse trabalho eu reconheço que estava numa audiência pública da comissão de saúde e voltamos a esse ponto como é difícil tendo em vista que o plano nacional de imunização é extremamente desorganizado e não favoreceu ao contrário dificultou a vida dos entes subnacionais com informações com as remessas regulares de vacinas que não acontecem enfim com uma série de questões inclusive que partem do próprio governo federal de negação ao processo de imunização ou de apequeiramento da sua importância mas ainda assim as autoridades locais precisam cumprir o seu papel organizar no mínimo organizar dar transparência divulgar com antecedência com critérios claros dar publicidade a sua estratégia qualquer que seja então aqui eu me solidarizo com os educadores e educadoras de Itaperuna me solidarizo com a população de Itaperuna conclamo o município de Itaperuna e suas autoridades locais a levarem em conta essas denúncias apurarem essas denúncias e tomarem as providências cabíveis para que possam se não resolver por completo que nenhum município pode fazê-lo mas a partir do seu trabalho local aplacar minimizar mitigar os dramáticos efeitos da pandemia na vida das suas populações feita essa nota deputada Tia Júlio eu quero na verdade usar um pouco mais do meu tempo agora para repercutir e discutir de novo mas volto agora com outros elementos um tema muito central deputado Flávio Serafini nós temos feito audiências públicas em conjunto de ambas as nossas comissões de educação e de ciência e tecnologia vossa excelência é presídio de educação presídio de ciência e tecnologia vossa excelência é membro da CIT eu sou membro da educação então as nossas agendas tem sido muito complementares e eu estou muito impactado com os números cada vez mais assombrosos em relação ao deputado Eleomar em relação à ciência brasileira na semana passada pude intervir no seminário de alto nível promovido pelo clube de engenharia pela UFRJ que reuniu um grupo muito representativo das entidades científicas do Rio de Janeiro e o quadro é um quadro absolutamente dramático e incompatível repito incompatível com a necessidade de investimento de empoderamento da ciência e de suas instituições nesse momento é sempre muito importante deputado Atiaju nós sabemos que nos tempos atuais em que os países se afirmam nas disputas internacionais afirmam a sua soberania se inserem de forma soberana na geopolítica a ciência é um elemento fundamental cada vez mais fundamental nesse mundo do conhecimento nesse mundo da revolução tecnológica permanente como muitos dizem então assim a ciência é sempre muito importante entretanto agora com os desafios trazidos pela pandemia e com as respostas que precisam ser dadas e que vem sendo dadas pela ciência e elas são paulatinas e assim mesmo a ciência progride de maneira lenta e gradual os estudos precisam ser confirmados as experiências a empiria as construções teóricas as análises e conclusões isso é um processo e é muito importante que nesse momento histórico da vida do planeta o investimento em ciência seja priorizado eu lembro por exemplo deputado Atiaju que cada país tem as suas peculiaridades e as suas especificidades é verdade nós não temos que copiar modelo de ninguém mas podemos levar em conta várias experiências por exemplo ao longo de todos os anos 2000 a República Popular da China aliás achincalhada pelo governo Bolsonaro tripudiada em inúmeras oportunidades em fóruns internacionais pelo ex-chanceler Ernesto Araújo por seu filho deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo próprio presidente da República a República Popular da China passou os anos 2000 com o crescimento econômico do seu PIB na casa de dois dígitos passou quase a década inteira crescendo 11 10.5 12% crescimento econômico vertiginoso mas também foi também foi abalroada deputado Aceler Jordão pela crise econômica que se abateu sobre o planeta em 2008 cujas repercussões nós sentimos até hoje bom também a China apesar de sua economia portentosa sofreu o impacto dessa crise e aí decidiu adotar deputado Eleomar algumas estratégias que nós poderíamos chamar de medidas estruturantes de caráter anticíclico e aí uma das primeiras delas deputada Tiaju foi nada mais nada menos do que aumentar o investimento em ciência eu vou repetir no momento em que a economia sofria um baque no momento em que o PIB decrescia no momento em que o crescimento vertiginoso da economia sofria um refluxo uma das decisões estratégicas encontradas pela China no final dos anos 2000 e início dos anos 2010 para conter esse cenário foi aumentar o investimento em ciência e pesquisa para que vocês tenham para que vocês excelências tenham uma ideia no plano quinquenal feito pela China de 2001 11 a 2015 o investimento em ciência e tecnologia foi da ordem de 1.7 trilhão de dólares apenas nesse intervalo de tempo de 5 anos só em pesquisa e desenvolvimento ou seja no processo de produção de inovação tecnológica a China decidiu saltar do investimento de 41 bilhões de dólares no ano de 2000 para 344 bilhões de dólares deputado Flávio Serafini em 2014 então no intervalo de menos de 15 anos decidiu fazer o investimento 8 vezes maior 8 vezes maior em pesquisa e desenvolvimento e por que que trago esses números? porque o CNPq o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico a principal agência de fomento da ciência no Brasil em todas as áreas de conhecimento enfrenta no ano de 2001 o orçamento mais baixo de todo o século 21 desde o ano 2000 este exercício de 2021 o CNPq tem o seu orçamento mais baixo vou dar em números vou dar em números em 2000 o orçamento do CNPq era de 2,350 bilhões de reais o orçamento de 2021 é de 1 bilhão e 210 milhões de reais ou seja é 50% deputado Leomar Coelho 50% do orçamento de 20 anos atrás então a repercussão sobre a atividade científica no Brasil é drástica o volume de bolsas do CNPq bolsas de mestrado de doutorado de pós-doutorado de iniciação científica bolsas de produtividade em pesquisa caiu em 50% Flávio Serafino e você que acompanha essa pauta também então é dramática a situação da ciência brasileira neste momento em que as respostas só podem vir da ciência que as instituições científicas e na maior parte dos casos na maior parte dos casos no setor público que vem dando respostas à pandemia mesmo sob esse constrangimento são aquelas que a gente conhece no Rio de Janeiro as nossas universidades públicas federais e estaduais a Fiocruz os institutos federais da rede profissional da rede de educação profissional científica e tecnológica em São Paulo o Instituto Butantan que é um órgão público estadual enfim o Instituto Vital Brasil que é estadual nosso também sediado na minha querida literói então assim é preciso fazer levantar a voz não só prestar solidariedade mas fazer um clamor à sociedade a sociedade precisa entender investimento em ciência investimento absolutamente estratégico enquanto isso enquanto isso na CPI do Senado as revelações são cada vez mais incríveis por exemplo em relação a cloroquina em relação a prioridade a precedência da cloroquina em detrimento das respostas que a ciência vem dando que apontam claramente para imunização para investimento em vacina já está ficando claro que não era apenas obscurantismo que não era apenas negacionismo que não era apenas uma adoração tem dinheiro envolvido Flávio Serafini tem dinheiro envolvido tem negociata envolvida na questão da cloroquina não é só não é só para fazer contraponto a resposta da ciência não tem negociata aí dentro e a CPI já está revelando isso assim como está ficando claro e a CPI ajudou a revelar e saiu um excelente artigo quero aqui cumprimentar cumprimentar o professor o professor Ricardo Lodi feitou na ONU um excelente artigo que ele publicou ele que conhece bem o sistema tributário brasileiro especialista em direito tributário em que ele decompõe essa revelação absolutamente bombástica de que o governo Bolsonaro pratica um orçamento secreto ao arrepio da lei orçamentária votada pelo Congresso Nacional para financiar as escondidas a Sorrelfa deputado Eleomar as emendas dos parlamentares de sua base sustentação isso é um escândalo isso é um escândalo o orçamento do governo federal são dois é o orçamento aprovado pelo Congresso que sofre sucessivos contingenciamentos e o orçamento secreto que não é destino o orçamento do B que Bolsonaro usa a revelia do Congresso e a revelia dos órgãos de controle do Estado para financiar apoio político da sua base parlamentar puxando as emendas dos deputados e senadores que o apoiam então deputada Tia Ju eu quis fazer hoje esse depoimento para mostrar esses contrapontos terríveis como que a ciência brasileira enfrenta provavelmente o seu pior momento o seu pior momento nos últimos 50 anos nem no regime da ditadura civil militar onde houve muita repressão e muita pressão sobre as instituições científicas mas não houve não houve sobretudo nos 5, 6 primeiros anos não houve tanto arrefecimento do investimento ao contrário teve até expansão física vários campos de universidades federais se expandiram foram criados ou ampliados nesse período então quero aqui dizer que é uma denúncia que faço na forma de solidariedade a comunidade científica brasileira em especial do Rio de Janeiro nós temos verdadeiras joias no nosso Estado no setor federal no setor estadual universidades institutos de pesquisa eu quero aqui para concluir como presidente da comissão de ciência e tecnologia dessa casa e membro da comunidade científica do Rio de Janeiro fazer essa denúncia levantar a minha voz e não vou me silenciar para defender a ciência e para denunciar os desmandos os ataques e a ofensiva criminosa do governo federal contra a ciência os pesquisadores brasileiros as universidades os laboratórios de pesquisa os programas de pós-graduação os nossos bolsistas enfim deputado Tia Júlio já me alonguei concluo nesse momento obrigado obrigado deputado próximo orador escrito é o novo deputado Flávio Serafim a excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental e logo em seguida vai ultrapassar o tempo mas eu queria aqui submeter a todos permitir a fala da deputada Célia Jordão deputado Alexandre Freitas claro Boa tarde Tia Júlio boa tarde deputados e deputados que nos acompanham boa tarde a todos aqueles que assistem a TV Alerj hoje eu vim à tribuna mais uma vez falar sobre a nossa preocupação com o quadro da educação no estado do Rio de Janeiro eu tenho acompanhado muito de perto a situação das nossas escolas estaduais de boa parte das redes municipais também do ensino privado hoje a gente pode avaliar que o Brasil segue sem conseguir enfrentar a questão da educação durante a pandemia de uma forma organizada e responsável primeiro que a gente vê que boa parte das cidades do estado do Rio de Janeiro retomaram atividades presenciais sem qualquer critério de controle sobre a pandemia a cidade do Rio de Janeiro a maior parte das cidades da Baixada seguem em bandeira vermelha seguem com risco alto de contágio da Covid e retomar as atividades presenciais de forma atabalhoada tanto na rede estadual quanto em várias redes municipais eu destaco aqui nesse sentido o falecimento do professor Wander diretor do colégio estadual Mendes de Moraes que é mais uma vítima da Covid e que é com muito pesar que a gente resiste a essa esse óbito resiste a esse falecimento manda um abraço pra toda a família pra toda a comunidade escolar e é mais um exemplo da dramaticidade do momento que a gente vive foram cerca de mil mortos na última semana no estado do Rio de Janeiro o que é um patamar bastante alto que reforça a razão pela qual a bandeira da avaliação da pandemia continua em estágio vermelho em estágio alto em boa parte dos municípios do estado e nos coloca a necessidade de pensar a garantia do direito à educação de forma harmônica com a garantia do direito à vida dos profissionais de educação e do conjunto das comunidades escolares e de toda a sociedade a educação movimenta cerca de 4 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro então qualquer movimento de retomada de atividades presenciais como está em curso impacta diretamente nas curvas da pandemia e a verdade é que tanto o estado do Rio de Janeiro quanto a maioria das cidades fracassou nas políticas de garantia do ensino remoto praticamente nenhuma cidade e nem o estado do Rio de Janeiro teve uma política de inclusão digital bem importante dizer onde houve política de inclusão digital o ensino remoto funcionou funcionou como? substituindo a sala de aula? não não substitui a aula presencial de forma alguma mas diminui o impacto da impossibilidade das aulas presenciais nesse momento permite a interação entre os estudantes e o professor permite que diferentes temas sejam trabalhados o processo de construção de conhecimento seja construído mesmo que de uma forma diferente do que a gente consegue fazer no processo presencial num momento de pandemia isso era o mínimo que deveria ter sido estruturado para a gente garantir especialmente que a população mais pobre também tivesse direito a algum acesso a educação deputado Flávio o seu áudio está muito baixo a gente não está ouvindo bem vossa excelência está ótimo obrigado deputado eu não sei aqui como corrigir vou falar um pouco mais alto então a gente vem acompanhando a situação das redes e não ter acontecido um projeto de inclusão digital sem dúvida nenhuma dificultou muito para a população mais pobre não deixar com que esse momento da pandemia significasse um momento de completa exclusão educacional aí cabe ressaltar também que mesmo iniciativas como a CEDUF tomou de disponibilizar links patrocinados com conteúdos dos estudantes tem gerado o efeito esperado por quê? porque os estudantes não tem dispositivo em primeiro lugar não tem tablet não tem computador e segundo que para acessar um link patrocinado precisa ter internet então por exemplo o número de acessos na CEDUF aos conteúdos até o final de maio é de 61% isso significa que 39% nunca sequer acessaram os conteúdos disponíveis na internet a média diária de acessos era de cerca de 100 mil acessos de estudantes por dia numa rede de mais de 700 mil alunos isso significa que essa política não está sendo suficiente minimamente para reduzir os impactos da pandemia na educação eu quero colocar isso hoje eu solicitei uma reunião com o novo secretário de educação Alexandre Valle eu já me manifestei nas redes sociais e vi com muita preocupação uma substituição no secretário de educação nesse momento crítico da pandemia especialmente com a indicação de novo secretário não sendo alguém que tenha uma trajetória na área então eu como presidente de educação dessa casa busquei imediatamente o secretário para apresentar a agenda do que a gente tem discutido no estado do Rio de Janeiro o que a gente tem defendido e mostrar esses pontos problemáticos do que a gente considera que ainda não está funcionando e do que a gente considera que é fundamental que venha a ser implementado então apontei por exemplo essas limitações apontei a nossa preocupação para retomadas as atividades presenciais a gente tem visitado escolas nossas equipes tem visitado estamos muito preocupados primeiro porque as aulas estão voltando em municípios onde a gente considera que não há condições os profissionais de educação já não estão vacinados as áreas estão com nível alto de contágio com nível moderado o que implica uma grande exposição e possibilidade dos profissionais de educação do conjunto da comunidade educacional transmitirem a enfermidade eu aprovei aqui nessa casa o projeto de lei 4126 que dá ao secretário do estado a prerrogativa não só de mexer no calendário da secretaria estadual de educação que o secretário evidentemente já tem essa prerrogativa mas de mexer também no calendário de todo o sistema estadual de educação mexendo em conjunto o calendário das escolas públicas e privadas porque que se mais escolas privadas o ensino híbrido tem conseguido funcionar melhor porque a maior parte dos estudantes tem acesso à internet a dispositivos eletrônicos também é verdade que na rede privada o retorno presencial tem se dado de forma absolutamente irresponsável com registro de surtos e casos em diversas unidades escolares afetando inúmeros estudantes e também um número crescente de profissionais de educação então a gente está propondo que haja uma antecipação do calendário do recesso escolar para que a vacinação tenha continuidade a cidade do Rio de Janeiro por exemplo já vacinou praticamente todos os profissionais de educação com a primeira dose da AstraZeneca o município de Niterói é a mesma coisa o município de Cacias parcialmente outros municípios estão iniciando esse processo então a gente apresentou para o novo secretário uma proposta de que ele busque coordenar um calendário para que a gente não tenha atividade ainda com a bandeira vermelha como hoje temos em vários municípios do estado ou mesmo em outras bandeiras centros profissionais que estejam vacinados e imunizados contra a Covid-19 essa é a parte central da nossa preocupação para garantir o direito à educação dos estudantes e o direito à vida e destaco também Teju ontem eu estive visitando duas unidades da Faietec e a gente está muito preocupado já conversei com o secretário de ciência e tecnologia já discutimos esse tema em audiência pública com o presidente da Faietec a Faietec teve uma série de contratos que foram interrompidos no final do ano passado muitos inclusive por denúncias de corrupção como as que levaram ao afastamento do ex-governador Wilson Witzel então a Faietec iniciou um processo de novas licitações só que esse processo está demorando e a realidade é que hoje a Faietec tem unidades que não tem sequer empresas de segurança contratadas então eu estive lá na escola técnica de Santa Cruz e a escola tem sofrido com seguidas invasões onde roubaram filhos roubaram equipamentos deterioraram maquinário é um tipo de invasão realmente de um público aparentemente muito pobre que está entrando para roubar filhos de pobre peças de ferro deteriorando equipamentos e a escola não tem sequer uma empresa de segurança contratada isso tem que mudar é importante que essas licitações na Faietec tenham andamento para que a Faietec preserve o seu patrimônio e consiga funcionar de forma mais adequada esse é um elemento importante que também nos preocupa dentro desse quadro da grave crise que a gente está vivenciando na educação do Brasil e em especial do estado do Rio de Janeiro essa pandemia é um dos desafios essa pandemia impõe um desafio no campo da educação como um dos maiores desafios do mundo inteiro o impacto dessa interrupção prolongada das atividades presenciais durante a pandemia ela vai gerar um processo de afastamento dos estudantes da escola que a gente não vivencia há décadas no nosso país é muito importante que haja políticas efetivas para garantir o direito de educação e é isso que a gente tem acompanhado e essas políticas efetivas não podem significar colocar o professor em risco obrigar o professor a voltar a estar vacinado obrigar o professor a voltar sem que as escolas estejam adequadas porque mesmo com o professor vacinado a escola tem que estar adequada porque o professor ele pode ter tomado as duas doses da vacina e estar imunizado porque ele pode pegar a doença e transmitir para outras pessoas assim como os estudantes que são adolescentes também podem pegar e transmitir para outras pessoas embora tanto no caso do professor já imunizado quanto dos adolescentes a probabilidade de um óbito seja muito pequena seja ínfima mas ele continua sendo transmissor ele continua podendo pegar a doença então mesmo com os profissionais de educação vacinados as escolas não vão poder funcionar como funcionavam antes da pandemia vai ter que ter bobisa de turma vai ter que ter turmas menores vai ter que garantir ventilação nas salas de aula e a gente não está vendo isso nem na rede estadual de educação e nem nas redes municipais então fica aqui a nossa cobrança e o nosso esforço para que se construam alternativas efetivas para garantir o ensino remoto enquanto a gente ainda vive esse momento crítico da pandemia garantir a imunização dos profissionais de educação para que eles voltem em segurança e garantir a adequação da escola quem acha que pode cortar recursos da educação nesse momento da pandemia está enganado esse momento vai exigir mais investimento para que a educação funcione plenamente e por fim eu quero destacar que eu encaminhei hoje um ofício da presidência da Alerte solicitando o envio para a pauta do projeto de lei 3030 2020 encaminhado pela secretaria de estado de educação que estabelece a possibilidade dos professores migrarem de 16 horas para 30 horas nas suas matrículas isso é muito importante para melhorar a carreira dos profissionais de educação e para suprir parte do déficit de profissionais de educação que a gente tem hoje na nossa rede estadual é uma forma de você garantir que os profissionais tenham uma melhoria na carreira se dediquem mais à rede hoje a rede tem majoritariamente professores com vínculo de 16 horas é um vínculo muito pequeno tem professor que ganha mil mil e duzentos reais isso é praticamente um bico do ponto de vista do sustento financeiro dos profissionais de educação então um professor migrando para 30 horas ele passa até na rede estadual de educação a sua principal fonte de remuneração e tem a possibilidade de se dedicar mais para garantir uma educação de mais qualidade para garantir um profissional mais satisfeito com o exercício da sua atuação então seguimos na luta pela escola pública seguimos na luta em defesa da vida e na valorização dos profissionais de educação obrigado deputado próxima oradora escrita é a deputada nobre querida deputada Célia Jordão boa tarde presidente Tia Ju sempre uma alegria te ver sentada aí na presidência você sempre com essa simpatia ímpar representante especial aí das deputadas e uma boa tarde a todos os deputados deputados aqui nos acompanham ainda nesse expediente final a todos que nos assistem pela TV Alerj nossa saudação é presidente hoje a minha fala vem de encontro a um sonho que em 2017 foi muito comemorado aqui no plenário desta casa no palácio Tiradentes quando representantes de 150 famílias moradoras da Vila do Abraão antigos funcionários do antigo DESIP e que foi aprovada a lei pelos deputados e deputadas daquela ocasião permitindo ao governo do estado a alienação dessas casas a esses funcionários esses funcionários do antigo DESIP residem lá eles suas famílias seus descendentes há mais de 50 anos foi uma grande vitória e esses moradores estiveram presentes acompanhando a votação que na ocasião foi inclusive da derrubada de um veto do veto do ex-governador Pesão foi muito comemorada a derrubada desse veto porque então finalmente o sonho dessas 150 famílias se tornaria realidade e o estado então alienaria essas residências a esses moradores a essas 150 famílias no entanto a burocracia da administração até a data de hoje não permitiu que essa alienação fosse efetivada a instalação do antigo presídio da Vila dos Rios ela data anteriormente a instalação do parque estadual lá existente e justamente pela existência desse parque estadual né há o impeditivo da efetivação dessa alienação eu venho conversando desde janeiro com o presidente do INEA para que seja feita a desafetação e encaminhada a esta casa o projeto de lei que justamente desafeta a área aonde essas casas se localizam lá na Vila do Abraão para que finalmente esse sonho sonhado por todas essas 150 famílias se torne uma realidade no entanto eles foram surpreendidos e ontem à noite eu recebi de um dos membros da associação de moradores o Jefferson que é também uma parte interessada na defesa desse direito dessas famílias é que os moradores né foram judicializados pelo Estado com a cobrança de tributo então existe uma execução fiscal contra eles com valores acima de 120 mil reais determinando que eles paguem né um dos moradores que recebeu essa citação pague essa dívida de mais de 120 mil reais em 5 dias ou que garanta o pagamento sob pena de penhora ora o próprio Estado que foi autorizado a alienar não a doar a alienar né financiaria essas residências essas 150 famílias que lá estão há mais de 50 anos cobrando agora tributos judicialmente isso é um verdadeiro absurdo então o que foi sonho um grupo de famílias que estiveram no plenário em 2017 agradecendo aos deputados com uma faixa dizendo que finalmente eles estariam realizando um sonho que moradia é igual a dignidade então nada adianta nós falarmos em função social de propriedade não é em igualdade em combate à desigualdade se a máquina do executivo ela mesma não põe em prática aquilo que nós aqui autorizamos a fazer isso desde 2017 o governador sancionou a lei e deveria em ato contínuo ter providenciado a desafetação da área não o fez pelo contrário penalizou essas 150 famílias agora com uma cobrança de tributos quem é que em 5 dias presidente tem 120 mil reais ou mais de 120 mil reais para pagar tributos sob pena de ver penhorado aquilo que nem tem para ser penhorado então o sonho de 150 famílias da Vila do Abraão ex-funcionários do antigo Desip virou um verdadeiro pesadelo eu já falei com o secretário de meio ambiente hoje pela manhã nosso colega o deputado Tiago Pampolha falei com o presidente do INEA segundo ele me informou agora há pouco em 15 dias estaria pronto para encaminhar esta casa ok em 15 dias só que a justiça já determinou o pagamento em menos de 5 dias ou melhor em 5 dias dessa dívida o Estado ele virou algoz dessas famílias então eu espero sinceramente que a máquina do executivo se mova rapidamente para que nós possamos solucionar o problema dessas 150 famílias que há mais de 50 anos ocupam essas residências que se viram dentro de um parque estadual que surgiu após a chegada delas lá não é a instalação melhor dizendo delas lá naquela área em função de elas trabalharem no antigo presídio então presidente eram essas as minhas palavras esperando sinceramente do secretário de meio ambiente do presidente do INEA e do nosso governador que urgentemente encaminhe para esta casa a lei que vai garantir a desafetação da área e finalmente alienação e a procuradoria geral do estado a sensibilidade não é mediante a existência dessa lei autorizativa de suspender esta cobrança não é que vem de vem contra tudo aquilo que foi trabalhado pelos deputados e batalhado pelos moradores da vila do Abraão Abraão eram essas as minhas palavras presidente muito obrigado obrigada querida Célia próximo orador escrito é o novo deputado Alexandre Freitas você nem se dispõe de 10 minutos do tempo regimental para fazer sua réplica obrigado tia Ju vou começar lamentando que o Luiz Paulo não ficou até o final para poder ouvir a minha réplica mas pode deixar que depois eu mando o vídeo para ele para o WhatsApp eu queria dizer para o deputado que essa bandeira que está aqui atrás é de autoria do general americano chamado Christopher Gadsden que projetou durante a revolução americana o símbolo ali principal é uma cascavel que era o símbolo das colônias americanas propostas propostas por Benjamin Franklin porque na concepção do ex-presidente a cascavel é um animal vigilante mas que ataca quando provocado ou desafiado e é por isso que no texto clássico eu tenho uma versão estilizada mas no texto clássico dessa bandeira está escrito don't tread on me que significa não pise em mim mas nessa versão estilizada diz não pise na cobra essa bandeira na verdade o deputado Luiz Paulo não conhece por ser um social-democrata mas essa bandeira é um símbolo muito caro para o liberalismo e para o libertarianismo é um símbolo de valorização do indivíduo frente ao coletivismo do Estado que presta a atender interesses de grupos de pressão organizados em detrimento da maioria essa é a clássica atuação do Estado na nossa sociedade aliás essa bandeira é um símbolo de liberdade que contrapõe por exemplo a foto do ditador sanguinário Getúlio Vargas que o deputado Luiz Paulo tem no seu gabinete imposto é roubo em essência isso não é discutível imposto é roubo em essência porque o pagamento não decorre de uma contribuição voluntária é simples é uma obrigação paga por meio de coerção sob a ameaça de uma punição então não dá para a gente sequer debater se imposto é roubo ou não já que subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra e mediante grave ameaça ou violência é roubo o único debate possível é se para a existência do Estado o imposto seria ou não necessário mas eu costumo afirmar Tia Ju que aqui no Brasil imposto não é apenas roubo é também estelionato porque o dinheiro do cidadão fluminense ele acaba não se revertendo em qualidade de serviços públicos essenciais mas sem qualquer dúvida existem impostos que são mais e impostos que são menos imorais por exemplo a cobrança do IPTU se equipara a atuação da milícia já que o município pode tomar sua casa ainda que seja bem de família caso você não pague e o ICMS que o deputado Luiz Paulo falou também eu concordo com ele que é muito injusto especialmente os mais pobres e eu costumo classificar como o câncer do Brasil e a maior barreira entre o brasileiro e a prosperidade concordo também que o governador vem luteando o Estado com fins eleitoreiros concordo também que os impostos são extorsivos e injustos novamente citando o ICMS que no Estado do Rio de Janeiro é um dos mais caros principalmente graças ao fundo de combate à pobreza que na verdade na história do Rio de Janeiro só acabou gerando mais pobres para o Estado mas eu espero Tia Jô que essa preocupação do deputado Luiz Paulo com a coisa pública com o loteamento da coisa pública acabe se revertendo no apoio a candidatura ao governo do Estado do meu querido deputado federal Paulo Ganimi que assim como o governador Zema vem fazendo lá em Minas vai compor um secretariado técnico e selecionado por meio de processo seletivo e o mais curioso é que já em 1850 Frederico Bastiat dizia que os burocratas do Estado corrompem as leis para atender interesses próprios sobre o falso pretexto do interesse público e o Brasil é campeão nesse quesito um privilégio para chamar de meu e a gente viu isso por exemplo na votação na aprovação do PLC 40 que cria uma maquiagem fiscal para privilegiar a irresponsabilidade histórica dos poderes constituídos com dinheiro do pagador de impostos há anos esses poderes tentam fugir das suas obrigações orçamentárias e da responsabilidade fiscal então presidente vou terminar aqui citando um ex-presidente o trigésimo presidente dos Estados Unidos chamado Calvin Coolidge que ele disse lá no século 17 18 me recordo agora mas a citação dele é a seguinte a cobrança de qualquer impostos que não sejam absolutamente exigidos que sem dúvida alguma contribuem para o bem-estar público é apenas uma espécie de furto legalizado sob esta república as recompensas da indústria pertencem àqueles que as conquistam o único imposto constitucional é o imposto que atende as necessidades públicas a propriedade do país pertence ao povo do país seu título é absoluto eles não suportam nenhuma classe privilegiada eles não precisam manter grandes forças militares eles não devem ser sobrecarregados com uma grande variedade de funcionários públicos esse ex-presidente é um pouco mais brando do que eu no conceito de imposto mas esse pensamento aí muito antigo nunca foi tão contemporâneo obrigado tia Ju obrigado deputado não havendo mais oradores escrito e encerrado o tempo regimental declaro encerrada esta sessão o tempo o tempo Obrigado.